Se seu Play 5 estiver com problemas de armazenamento, hoje eu trago a solução. Eu vou mostrar como instalar um SSD a mais no seu videogame, como configurar certinho, mostrar testes de velocidade comparando com o SSD original e também falar quais SSDs são compatíveis. Os capítulos estão aqui embaixo, tudo separadinho para facilitar, então eu espero que vocês gostem. Olá pessoal, eu sou o Gabriel de Pinho e vamos, sem mais delongas, começar então. O SSD que eu vou usar é o lançamento da Gigabyte, o Aorus 7000S, que eu vou ser sincero, já me impressionou só na qualidade da caixa que ele vem. Sério, foi uma experiência de unboxing incrível para um SSD que normalmente vem em umas caixinhas de plástico, umas caixinhas bem simplesinhas mesmo. E quando eu tirei ele da caixa e peguei na mão, eu fiquei impressionado. Seu dissipador de calor, além de muito bonito, envolve toda a placa do SSD e temos thermal pads em ambos os lados de sua placa, criando assim um contato completo com o dissipador metálico. E ter um dissipador pessoal não é obrigatório, mas é muito importante. Até a Sony, em seu post oficial, recomenda o uso de um SSD M.2 com dissipador, para assim, diminuir a temperatura do mesmo. E o pessoal lá da Adrenaline mostrou em um teste, eu vou deixar o post aí para vocês darem uma olhada, que assim, ter um dissipador abaixa bem a temperatura do SSD e, é claro, que isso faz aumentar a longevidade do produto, porque temperaturas altas podem queimar o SSD. Vamos então instalar o SSD no nosso videogame. E antes que perguntem que o meu Play 5 está bem diferentão, está todo preto, eu troquei a carcaça dele, já mostrei o vídeo aqui no canal disso, e eu vou deixar o link na descrição. Mas voltando, para instalar o SSD, a gente primeiro tem que desparafusar a base do videogame, para a carcaça lateral ficar livre. Agora precisamos tirar a carcaça do lado direito, que é a que tem o leitor de Blu-ray, no caso do meu videogame. É muito simples, você faz um pouquinho de força para cima, na parte superior da tampa, da carcaça, e empurra para trás. Ela vai sair um pouco brutona, sim, mas é normal, não precisa ficar preocupado, não quebrou nada, e a gente já tem acesso a tudo que precisamos, não precisa desmontar mais nada do videogame. Do lado esquerdo, perto da ventoinha, teremos uma tampinha metálica com parafuso, é só tirar o parafuso, que lá embaixo temos o slot para o nosso SSD do tipo M.2. Tire também o parafuso que iremos usar para segurar o nosso SSD, isso é bem importante. Agora é só encaixar o SSD no slot, e só tem uma forma, tá bom? É com o dissipador virado para cima, senão nem dá para você encaixar no conector o SSD. Depois de conectar, a gente precisa pegar a pequena pecinha metálica do suporte do SSD e colocar ela no furo correspondente ao furo do nosso SSD, para depois apertar com o parafusinho e deixar tudo bem seguro. A Sony fez isso para possibilitar SSDs com comprimentos diferentes. Bem massa, né? Achei bem legal. E olha só como esse SSD ficou certinho no Play 5. O dissipador fica na altura perfeita para quando fecharmos com a tampinha de metal, o contato com ela ajudar ainda mais a dissipar o calor. E depois de fechar essa tampinha de metal, é só voltar com a tampa lateral do Play 5, parafusar a base novamente, e pronto, podemos colocar ele no móvel e ligar na televisão para formatar o SSD. Só de ligar o videogame, já vai aparecer uma mensagem pedindo para a gente formatar o novo SSD. Vamos formatar, e depois disso eu achei bem legal que fala até a velocidade de leitura do nosso dispositivo, que olha só, deu um pouco mais de 6.5 GB de leitura. É muito rápido mesmo. Como ele fala até 7 GB, eu acredito, esse SSD é muito rápido. Depois que foi formatado, estaremos na tela inicial do console. Se a gente for lá em ajustes e armazenamento, vai estar lá o nosso SSD interno do Play 5, com pouco menos de 1 TB, e embaixo o SSD M.2 instalado, que no meu caso tem 1 TB. Pronto, agora está na hora de testar para ver se esse carinha é rápido mesmo. O primeiro jogo que testei foi o Assassin's Creed Van Hala, ou Vahala, eu acho que fala assim. E eu fiquei impressionado com a velocidade do SSD da Gigabyte. Ele abriu o jogo quase na metade do tempo que o SSD original do Play 5. Então, em quesito de velocidade, ele até superou o original. Para jogos de Play 5 o resultado foi muito bom, eu testei em alguns outros e vi na internet que outras pessoas que usaram esse SSD gostaram do resultado. Só que em jogos de Play 4 não teve um ganho assim de velocidade. Eu coloquei o God of War para abrir, e ambos abriram na casa dos 20 segundos. Então eu fiquei até pensando que uma coisa legal que você pode fazer é deixar todos os jogos de Play 5 num SSD como esse, que é bem rápido, e você deixar os jogos de Play 4 no outro SSD. Você pode ir lá no armazenamento e escolher o que você quer mover, tanto para o SSD original quanto para o SSD que foi instalado depois, e até mesmo definir onde que vai ser instalado os novos jogos, os novos aplicativos. E eu achei muito massa a Sony permitir ser simples assim, você poder escolher em qual SSD você quer que coloque o jogo, o aplicativo, e até mesmo mover entre os dispositivos. Olha, tem muita gente que vai comentar, ah, mas na Microsoft é só pegar um pendrivezinho, que é o SSD lá, proprietário deles, e plugar. É, é mais fácil instalar. Só que é um SSD mais lento, em todos os testes o pessoal viu que não é um SSD tão rápido assim, que usa uma interface proprietária diferente, e por ser uma interface proprietária, é bem caro esses SSDs. Se esse carinha aqui já não é tão barato assim, o da Microsoft é mais caro ainda. Então vamos falar quais SSDs suportam no PlayStation 5, porque não são todos. Eu vou deixar uma lista de SSDs compatíveis aí na descrição, tá? Mas basicamente ele tem CM2 NVMe, com no mínimo 256 GB, só que o principal é que ele tem que ser PCIe Gen 4, ou seja, tem que ser esses SSDs mais top de linha, esses SSDs mais rápidos, com essa interface mais nova. Esse daqui, por exemplo, que é um SSD que veio numa máquina original Gigabyte, tem 512 GB, ele não é PCIe Gen 4. E eu fiz o teste, tirei o que eu tinha instalado no Play 5, coloquei o de 512 GB, que é bem mais barato, e quando eu liguei o videogame, deu uma mensagem de erro pedindo para remover o dispositivo instalado, que o Play 5 não ia nem ligar. Então fica aí a dica, vê se você está precisando mesmo agora fazer esse upgrade e dá uma olhada aí na descrição quais modelos são compatíveis. Eu espero que vocês tenham gostado desse rápido vídeo, qualquer crítica ou sugestão, coloque nos comentários, que eu adoro ler e responder vocês. E até a próxima.